Oi galerinha, tudo beleza? Eu espero que sim, eu tô aqui pra mais um vídeo, aí eu vou começar aqui mostrando o meu grupo, tá gente? Ó, a Squad da Má, tá bom? Vai tá a descrição aí, vai tá o link na descrição, tá? Você entra se você quiser comprar roupinha, e se não quiser comprar roupinha, você entra pra ganhar Robux, tá bom? Hoje tem Robux. Aí, beleza. Gente, como tem essa promoção, eu resolvi comprar aqui, ó, essa casa, porque eu sempre quis ter ela, e tava sempre deixando pra depois, assim, né? Vamos ver como é que é, tá? Eu já andei olhando uns vídeos, assim, que tem que mostrar nessa casa e tal. Eu vou fazer resumido, tá? Pra não demorar. Só aqui na frente, ó, que eu vou mostrar, tá? E aqui, ó, essa área aqui é uma área de recriação bem legal, assim, né? Tipo uma área pra acampar. Aqui eu vou mostrar ela decorada já, ó. Fiz esse hall de entrada aqui, com esse painel, assim, tipo com jardim de inverno. E aqui é um lugarzinho, tipo, pra leitura, assim, ó, que eu gostei muito. Aí, beleza, ó, eu vou mostrar aqui, ó, é a sala, pra gente ver a Netflix, né? Que a gente não é bobo nem nada, gosta de um filminho, de uma série. Aqui, ó, e aqui, gente, é aquele local que eu falei, assim, tipo, pra uma recriação, assim, pra um acampamento. Imagina, deve ser um sonho ter uma casa dessa com um local desse, né? Olha aqui, ó. Aí eu coloquei uns leds na parede e tal, porque eu gosto muito de decorar a casa com leds. Eu acho que dá um toque muito legal na casa, tá? Ficou assim, ó. Eu coloquei também espelhos, tá? Eu decorei essa casa sozinha, tá? Eu fiz tudo isso ontem. Aí eu acho que ficou bem legal. Aqui vai ser, tipo, o lugar dos pets, né? E aqui vai ser um lugar pra gente acampar, assim, pros pets e tal, ó. Eu fiz ali atrás aquele painel que, tipo, imita um céu, tá? Eu acho que ficou bem interessante. Ficou bem legal aqui, ó. Agora eu vou mostrar aqui os quartos. Eu falo nos comentários qual que você gostou mais. Esse é o quarto 1. Eu gosto muito dessa cor, tá? Essa cor é muito bonita. E aí eu fiz, assim, esse quarto, ó. Gente, dá pra fazer muita coisa usando aquelas formas ali, o tijolo, né? É, dá pra fazer, assim, ó, muita coisa legal. Tá, olha só. Eu fiz, assim, esse aqui, tá? Gostei muito. Esse aqui é o quarto 2. Você fala se você gostou mais desse. Esse é o quarto 2. Aqui, ó, é tudo feito com o tijolo, tá? Essa moldura dos posters, a moldura de gesso lá em cima, ó, do painel. Isso é tudo feito com o tijolo. É muito legal, gente. Aquelas formas que tem ali, né? Dá pra, assim, criar muita coisa top, gente, tá? Aí, vamos ver agora. Eu coloquei ali gratidão, tá? Porque a gente tem que ser grato por tudo, tá, gente? Todo dia a gente tem que ser grato por tudo que acontece na vida da gente. Principalmente por a gente estar vivo. Aí, beleza, ó. Vamos lá. Vou mostrar o último quarto agora, tá? Esse é o quarto número 3. Ficou assim, ó, top, né? Eu gosto muito dessa cor, assim, desse azul algodão doce. Eu acho muito bonito, assim, junto com o rosa, tá? O rosa bebê. E a borboleta, gente, eu sou muito fã da borboleta. Ela é o símbolo da transformação, da energia positiva, tá? Quando você vê esse bichinho, você nunca mata ele, tá? A gente nunca mata a borboleta, tá? Deixa a borboleta voar em paz. Que é um bichinho muito positivo, tá? Aí, beleza. O que eu vou fazer? Você sai do quarto, você já dá um pulo aqui, ó. Nossa, galera, já tá aqui na área dos pets, ó. Muito legal, né? Eu achei essa casa interessante aí. Dá pra investir agora, porque tava interessante o preço dela, tá? Aí, beleza. Aqui eu tô entregando os pets do último vídeo, tá? Eu fiz de uma forma resumida e fui na casa de cada um entregar, porque eu não fiz encontrinho, gente. Porque eu tava um pouco ocupada fazendo outras coisas. Não tive tempo de fazer o encontrinho que eu faço todo dia. Aí, eu fui na casa de cada um aqui, ó. Entregar o pet que eles ganharam. Todo mundo gostou, ficou feliz. Foi bem legal, tá, gente? Só que foi bem rapidão, assim, ó. Aí, também, pra não estender muito, né? Porque daí foram mais entregas nesse vídeo aqui, ó. Aí, beleza, gente, ó. Entrega, espero que vocês gostem, façam um bom proveito. Aí, ó, eu já fui fazer o cachorro neon, cara. Fiquei fazendo ele aqui pra ver como é que ficava. Eu sei que bastante gente já fez, né? Mal demorei um pouquinho mais pra fazer dessa vez. Ó, ficou legal. Gente, foi um gringo que fez o primeiro dessa vez. Foi um gringo, né? Não foi os BR, mas tudo bem, não tem problema. O importante é fazer, né, gente? Ó, eu fiz, gostei, ficou bonito. Ele tem duas cores, né? O verde, que eu acredito que é um verde-limão. E um branco no peito, a luz, ó. Ficou muito bonitinho. Gostei dele, gente. Tem mais aquela bolinha dentro dele que ficou neon também, tá? Aí, beleza, ó. Eu vou dar uma olhada no que eles dão por ele, tá? Só pra ter uma ideia aqui, ó. Vamos ver o que que vem. Medo, medo, medo. Opa! Um canguru mega, gente. Por certo que eu já tenho um pra fazer, tá? Mas tá top. Vamos ver se a pessoa vai até o final. Ô, tá muito top, gente. Tem Robux nesse vídeo aqui. Você vai escrever nos comentários. Eu quero 200 Robux. Nos comentários. Tem o nome do Roblox do ladinho, beleza? E entra no grupo que vai estar na descrição. Senão, se você ganhar, vou ter que passar pra outra pessoa. Porque não tem como passar os fundos se não tiver no grupo. Tem que ser membro do meu grupo, tá bom, gente? Aí, beleza. Eu recusei porque eu acho que a pessoa ia demorar muito. Pra aceitar. Eu acabei recusando. Um leão mega, gente. Ele é muito lindo, é muito fofo. Cara, eu tive ele no meu, mas mega eu nunca tive. Eu queria muito tempo. Mas é muito difícil a pessoa trocar. Ou leão mega, assim, né? Eu gostaria que essa pessoa aceitasse. Mas eu acredito que ela não vai aceitar. Mas vamos ver. Vamos esperar pra ver se ela aceita. Tomara que aceite, gente. Eu vou ficar muito feliz. Mas, tipo, acho que não vai aceitar, gente. E porque, tipo, como eu não quero trocar ele agora, agora eu vou rejeitar. Porque vamos esperar mais um pouquinho, né, gente? Só pra ver o que vão oferecer mais. E eu acho que ela não teria aceitado também ali o leão mega. Essa aqui eu não vou aceitar não, gente. Tá? É porque eu já tenho até o mega daquele coelho. Não faz muito sentido pra mim. Vamos ver aqui. Ok. Como chama isso na sua cidade. Vamos ver. Não, beleza. Mas ele colocou ali dois... Três... Quatro... Cinco pets a mais. Ele colocou. Então, eu acho que valeria a pena essa troca aqui, ó. Porque aí teria o trabalho de fazer os neons, beleza. Mas ele... Fazer o neon do cachorro de novo. Mas olha quanta coisa a mais ele colocou ali, ó. Tá? É uma boa oferta, tá bom? Eu só vou rejeitar porque eu quero ver mais um pouquinho o que oferece. Mas é... É boa. Nossa, é muito bom. Ele colocou bastante coisa ali. Enche o inventário, gente. Ali, ó. Só que os pets daquela troca ali. Aí você escreve nos comentários, tá? E eu quero 200 Robux. E coloca teu nome do Roblox do lado. Por favor. Sem o nome do Roblox, gente. Não tem como fazer, tá? Gente, aqui eu achei muito boa. Claro que eu iria, né? Nessa troca, assim... Iria cega nessa troca. Uma pessoa só tava zoando, tá? Depois eu acabei cortando o vídeo ali. Mas aquela troca tava muito boa demais pra ser verdade, né? E quando é muito bom pra ser verdade, a gente desconfia. Ele acabou tirando tudo. Ele deixou só os pets de cachorro. Aí eu cortei na edição, tá? Eu acabei cortando a parte ali. Aí, beleza. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é legal, gente. Eu tava até pensando, assim, em fazer o mega dele. Mas tá demorando muito. Porque ele é muito demorado. Aí a pessoa colocou mais uma coruja ali, ó. Nossa, top. Vocês viram lá no Adopt Me, no Instagram, que eu acho que vai ter o pet coruja, né? De inverno, de Natal, não sei. Nossa, vai ser top, gente. Vai ser muito legal, tá? E eu com certeza vou estar colocando aqui no canal pra vocês também, tá, gente? Aí, beleza. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se vem mais alguma coisa. Legal, gente, ó. Um canguru neon e tal. Interessante. Interessante seria pra outra pessoa. Aqui eu já tenho alguns, então... Pra mim não é muito interessante, mas a oferta é boa. Ó, um Bat Dragon, gente. Legal. Não tá ruim, gente. As ofertas pelo cachorro, tá? Eu achei assim, ó. Não tá ruim. E aí, aqui, essa menina. Encontrei ela aqui, ó. Tá? E ela fez uma oferta. Eu queria pedir a opinião de vocês. Ela fez pelo meu Bat Dragon Mega. Essa oferta aqui, ó. O que que vocês acham? Vale a pena eu trocar ou não? Tá? Eu adicionei a menina. Porque eu disse que eu ia pensar e tal, ó. Eu achei essa oferta boa, gente, ó. Ela tá dando três Mega ali, ó. E mais dois Pets Neon que são bem raros no jogo ali. Vale a pena trocar ou não? Na tua opinião. Você acha que vale? Que eu vou sair perdendo muito? Ou que vale? Lembrando que o Bat Dragon Mega não é fácil pra conseguir. Gente, eu juntei um por um pra conseguir. E demorou meses, meses, meses. Então, por isso eu tenho, assim, um certo medo de trocar ele. Não conseguir mais depois, ó. Mas deixa a sua opinião aí se essa troca vale ou não, ó. Tá? Pra mim saber o que que vocês pensam, assim, e tal. Ah, eu adicionei ela. Pra ver o que que vai rolar. Gente, então, esse foi o vídeo de hoje, tá? O que que você vai fazer? Você vai escrever hoje nos comentários, assim. Eu quero 200 Robux. Coloca do lado o teu nome do Roblox. E entra no grupo que vai tá na descrição. Se você ainda não é membro, você tem que ser membro do grupo. Senão eu não consigo pagar pra você. Se eu escolher teu comentário e você ganhar, eu vou lá no grupo ver se você tá lá pra transferir. Se você não tá lá, não vou poder te pagar e vou escolher outra pessoa. Então, entra lá no grupo. Tá bom, galerinha? Aqui aí, umas 7 horas da noite, eu venho aqui dizer quem aqui ganhou e já pra passar os Robux, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha pra mim, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E aí Tchau.